Também foi maravilhoso quando matei o Huggies Precisava ver a cara dele O desespero quando levou o tiro de alguém com a cara da esposa Então é isso Foi você que matou o Huggies Eu só precisava saber a verdade Não precisa dizer mais nada Bem, enfim, eu vou começar Quem manda essa sua língua? Fido, 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 fido